Opa, vamos falar aqui do nosso culer aqui, o vento unha né, que é o produto nosso aqui, essa aqui no caso aqui vai ser de rolamento, mas as especificações técnicas são quase parecidas tá bom, a temperatura aqui ó, de 25 a 40 graus, as dimensões ó, 120 de largura por 120 de profundidade, aliás, de altura e 38 milímetros de profundidade, tá bom ó, a gente pode observar aqui, tá, tem as suas tolerâncias aqui, mas é mais ou menos isso aqui, e aqui ela fisicamente ó, tá, vem com identificação aqui do fluxo de vento né, como a gente pode observar aqui ó, o sentido da rotação aqui anti-horário e o fluxo de vento nesse sentido aqui, independente da alimentação, tá bom, a jogada que eles fazem aqui ó, e a carcaça de alumínio e as patas aqui são de um material super resistente a calor tá, e ela roda livre aqui ó, e aqui as configurações aqui que a gente vai ver aqui tá, independente do tipo de construção, é aqui ou do fornecedor né, como a gente pode observar aqui, deixa eu dar um zoom aqui ó, pra configuração em 110, você vai ligar lá vermelho e azul, e verde e preto, e para configuração 220, você vai curto-circuitar né, o, deixa eu pegar um zoom melhor aqui, você vai curto-circuitar aqui o verde e o azul, e vai ligar na fase aqui o vermelho e o preto, tá bom, é um produto robusto de alta qualidade aqui, que que consiste aqui né, o motor, e vai quatro bobinas aqui, só pra explicar aqui né, os transformadores, então você vai jumpear aqui, na verdade esse aqui não existe né, ó, você vai ligar dois transformadores em paralelo aqui, pra dar o 110, ou vai ligar ele, um curto-circuitar ele aos dois, e vai usar uma fase aqui e outra aqui, então você vai duplicar a bobina né, então vai suportar 220 volts aqui, e aqui elas ligadas fisicamente, eu configurei um aqui em 220, e outro eu configurei em 110, eu vou ligar aqui na tomadinha aqui ó, só pra gente ouvir a rotação aqui ó, 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 ela funciona também, se quiser um ventinho baixo aqui, você liga ela aqui, se quiser uma configuração 220, né, ó, ela roda devagar, dá só uma brisazinha, e aqui ela já dá um vento maior, vamos ligar um papel, pra gente observar aqui ó, 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 tira o papel né, ó, deixa eu colocar o contrário aqui, pra ver já tá embergado já, ó, vou ligar na brisazinha, tem que dar uma inclinação, e no 110 ó, ó, ligar na 220 ó, é uma brisazinha, e é isso aí gente, muito obrigado por ver nossos vídeos aí e tal, vou deixar o link pra compra aqui, e inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários aqui ó, mais um produto de alta qualidade aqui, e alto desempenho, tá bom? Vai com nota fiscal, um abraço, muito obrigado aí, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí